Olha, minha comadre, meu compadre, quando uma pessoa discorda de você, ok. Quando duas discordam de você, você fala, hum, tá. Quando três discordam de você, você já tem que, ó, acende o sinal vermelho. O que significa isso, acende o sinal vermelho? Porque você está cometendo, fazendo algo que não está indo de acordo com outras pessoas. E essa mesma pessoa que eu estou falando aqui, ela teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, e olha lá. Porque são muitos resenhistas que discordaram dela. Eu estou falando de quem? Dessa youtuber aí, porque muitas comadre, compartilhozinho, comente, fale alguma coisa. Eu já disse que eu não gosto de fazer resenha em cima de outro resenhista, mas eu acho que ela não era nem resenhista. Porque o que ela fez, o papel que ela fez, não é de uma resenhista. Eu estou falando da Maria Nordestina, lá na live de 11 de ontem, do Moab com a Fran. Por quê? Porque durante a live, ela entrou e ela incentivava em vários comentários dela, que o Moab e a Fran deveriam sim processar os resenhistas. Agora, se ela é uma resenhista, ela pedindo isso, incentivando, atiçando o Moab e a Fran a processar, então não pode se considerar que ela seja uma resenhista. Pelo menos ela não está dizendo para que vem, porque é estranho, é estranho. Ela ter feito esse comportamento dela, porque ali, e ela ficou indignada, nervosa, brava, né? Espirrou para os quatro cantos, quando o Moab e a Fran disseram que não vão processar. Agora, o tiozinho já disse aqui em muitos vídeos, e aquele velho ditado, fale mal, fale bem, fale de mim. O Moab já, ele já, faltou mandar eu plantar batata, né? Em vários vídeos dele, porque eu trouxe muitas coisas que eram verdades. Porque se não eram verdades, eram insignificantes. E se ele se irritava, é porque eram verdades. Porque sempre quando eu falava, tanto do Moab como a Fran, eu trago sempre provas, eu mostro provas, né? Através de áudios, de plentes, de fotos, de vídeos. Então, ninguém chuta cachorro morto, né? Não julgando confete em mim, porque todos, vários amigos aí que fazem resenhas maravilhosas também. Mas ela, é uma pessoa assim que eu fiquei até triste com ela, porque ela já vinha em alguns outros vídeos dela, desqualificando com indiretas os meus vídeos. Ah, tinha, eu tenho uma outra amiga na plataforma que também é resenhista, que ela até comentava comigo, nossa, por que ela tá fazendo isso, né? E várias comadres que eu, quando indicar, indiquei o canal pra ela, porque eu sou uma pessoa, que eu não sou egocêntra, egoísta, né? Como eu divulguei o canal do Brasil e Portugal, eu divulguei também o canal, enfim, de outras, da Roseli, da Anamari, né? Eu também divulguei o canal dela, né? E, graças a Deus, as minhas comadres foram, né? Tanto que hoje, a maioria dos seguidores desses canais são as comadres e os compadres também do tiozinho, né? Então, eu falava isso pra ela e ela começava a meter a lenha em mim, como o Mab fala, e muitas comadres vieram lá, você defendia ela, você falava que tava com saudade dela, porque ela disse que não tinha celular pra gravar, porque ela não era apegada a celular, porque ela não gostava de celular, eu nunca vi, desculpa, eu nunca vi uma pessoa, hoje, uma pessoa sem celular, praticamente, é uma pessoa sem RG, sem CPF, sem nada, porque o celular hoje faz parte da vida de uma pessoa. Eu, né? Minha comadre, ela disse que não. Dei, tudo é muito... Muitas vezes, outras comadres, outros resenhistas, até na época, reagiram, eu fiquei quieta, né? Em consideração e respeito. Mas, depois que eu vi que ela voltou, ela começou a descer a lenha, e um tiozinho, assim mesmo, um tiozinho, ficou em cima do pedestal, né? Lindo e pleno. Pleno, sim. Lindo. Ah, bonitinho. E eu vi lá, eu não tava na live, eu vivo, porque eu tava... latinhas de alguns amigos, barzinhos, tal, etc, que junto pra mim, pra que eu junto, vendei, para, né? Comprar a ação. E eles estavam lá, e o Moab queria muito falar pro tiozinho, tal, tal. Enfim, mas aquele verdadeirado voltando. O próprio Moab já falou isso, e o próprio Marcos também já falou isso, que os resenhistas, sim, diretamente colaboram na promoção e divulgação dos seus conteúdos. Isso é fato. Muitos daqueles seguidores deles, que são, assim, fanáticos, né? Que são da bolha. Eu não falo gado, eu falo bolha. Porque eu falo gado, as pessoas dão pra entender que é coisa política, né? Então, não é nada a ver política. Apesar que os outros resenhistas que falam gado, eles também não estão se referindo a isso, né? Mas, eu já notei que muitas pessoas ficam assim. Ah, por que você tá falando gado, né? Porque eles pensam, né? Eu não vou entrar em detalhes de política, porque eu não gosto de comentar aqui, eu não é um canal de política. Mas, são da bolha, né? Aí, eles vêm sempre do contra. Não quer que fale nenhum A, não B, não C, eu D. Eu entendo, compreendo. Vida que segue, né? Mas, falando da Maria Norestina, ela, os outros resenhistas ficavam muito revoltados. Eu vi as resenhas, eu deviai as resenhas de alguns, não vi de todos, né? Até porque eu tenho, assim, tipo assim, comadre, eu sempre disse que eu fui uma pessoa, assim, que trabalhei sempre, eu trabalho com a cultura. A cultura, ela solicita que a pessoa seja criativa. Porque se a pessoa não for criativa, tem que vazar. Então, eu fiz muitas aulas de teatro, né? Quando eu estudava, né? Escrevi até, judei escrever peças de teatro na escola, etc. Já interpretei, tanto que o tiozinho faz aqui, muitas vezes, interpretação. Vocês já notaram isso? Que o tiozinho faz interpretação? É. E hoje, eu passando, dando uma passeada, eu vi uma indicação dessa colega de plataforma, a Laí de Oliveira. Vamos ver lá. Viu, minhas comadras, compadre? Ela fez uma sátira, praticamente. Ela não fez um reagindo. Pode ser reagindo, mas ela fez uma sátira interpretando a Maria Norestina. Eu quase mijei de rir. Olha, Laíde, você tem um dom pro lado artístico. E eu amo as pessoas criativas. Porque eu sou dessa área. E ela... Oi, meu povo lindo. Olha, o tiozinho vai comprar umas perucas. E vai começar a fazer também umas reações, tá? É. Vocês sabem que o tiozinho sabe se maquiar. Então, quem sabe eu chego aqui com a cara da Maria Bonita. E ela fez um vídeo lá com a Mália do Céu. Olha, Laíde, rachei com o seu vídeo. Muito criativo. Parabéns pra você, viu, amiga? Vão lá, minha comadra, meu compadre, dá aquela força pra Laíde, tá? E vejam o vídeo que ela fez a sátira lá da Maria Nordestina. Maria, eu se eu fosse você, meu anjo, pega o limão e faz uma limonada, meu anjo. Pega o limão e faz uma limonada, tá? É na crise que se cria, tá bom? Se reinventa, né? Mas não fica sempre indo contra, ou do contra, porque... Olha, todos os resenhistas, mulher, foi, né? Tá chativa em criticar você negativamente, porque você... Eles viram que você demonstrou bem ali que você queria foder os resenhistas. E principalmente como lá, elogiando a Marta, que a Marta fez o bem de elogiar o tiozinho. Bom, algumas pessoas me perguntam sobre esse assunto. O que eu poderia dizer é que a Marta não é boba. Ela já notou que o tiozinho não é leigo, né? Que o tiozinho, eu posso ser uma pessoa simples, humilde, mas graças a Deus tem pessoas de grande estrutura e gabarito que já falaram do que eu precisar, estão à disposição. E não é qualquer mero profissional. É o profissional, tá? E se chegar, se chegar até mim algum processo, eu vou rebater, como a advogada já disse, e vai rebater já solicitando uma indenização. E não é baixa. Então, ela não é boba, né? Porque ela sabe que ela deu brecha pra vários, né? Conta por... contra ela. Quanto o próprio amigo Brasil Portugal falou, se ela tinha algum direito, ela perdeu tudo naqueles vídeos que ela fez, né? E ela cometeu mais crimes ainda, né? Contra o estatuto do idoso. O tiozinho não parece, mas o tiozinho não é também um garoto. Eu faço muito Photoshop, não sei se... Mas minha amiga, meu amigo, meu arrumado, meu compadre, vamos compartilhar na sua rede social. Vamos dar um like, tá bom? Ajuda o tiozinho. Beijo no coração, fique com Deus. Mua!